E aí o pessoal disse que ele estava perguntando se a gente estava voltando Diz que vai vir Vamos documentar aqui o meu aniversário com o tema da ESAB Graças a Deus, receba Rogerinho Carioca, diretamente do Rio de Janeiro Conhecido como o Rei do Sorteio Dá o papo, Carioca ESAB, ESAB na cabeça também Gostei de ver A Mariela aqui vai representar a ESAB também Vamos juntos Filha do Rogerinho Carioca O que ela tem de bonita, tem de educada Dá o papo, Legiane Gente, estou gostando muito de conhecer aqui BH As pessoas super simpáticas E aqui a festa do Rodrigo Galo Lindo decoração Toda ESAB Meta, a gente está show Está dando aqui Está brilhando? Um oi para aqui na decoração Está show E aí Cara, não tinha o que falar, né Qualidade do ESAB e não tem outro igual, né Fala alguma coisa aí para documentar Cara, a festa do ESAB está sensacional Que isso ESAB é a melhor marca de material de solda que tem, viu Assinei embaixo Só usa ESAB Está gostando? Agora não, vai lá Você está querendo arrumar o marido ainda? Não, o prefeito fica sozinho A ESAB com o Betão, ó Parceria linda Linda, linda Parabéns Fala alguma coisa aí, minha avó Oi, tudo bem? Estamos juntos Ó, gostei, hein Fala, Rodrigão Beleza, meu amigo? É um prazer estar aqui no seu aniversário E estou muito feliz por estar aqui na casa do Rodrigo Valo Muito show, tudo? Valeu, prazer Muito top para receber a gente com bastante novidades na área Vocês viram que o trabalho é bom, de qualidade, viu Olha o top Aqui, aqui Põe na cabeça aí Tem a garrafinha também de brilho Para mulheres e homens A prima mais bonita de todas Especialista em academia e beleza Então, ó Estamos aqui no aniversário Meu primo maravilhoso Decoração maravilhosa Pesada top E é isso Vamos conceder a oração, pastor Existe um Deus no céu, né Que a Bíblia vai falar Que tudo é permissão dele E está acontecendo aqui É porque ele permitiu E a nossa oração vai ser para que ele sempre vai permitir Não somente na vida do nosso irmão Rodrigo, né Mas em nossas vidas, em nossas famílias Amém? Então a Bíblia diz que se nós crermos, né No fim de Deus, que é o Senhor Jesus E se nós pedirmos em oração Se nós crermos, nós vamos receber Aquilo que almeja o nosso coração Que deseja o nosso coração para a grande de Deus Amém? Então você, né, que tem um propósito aí Aproveita e apresente o seu propósito também Amém? Porque o intuito que hoje é o aniversário do nosso irmão Querido Rodrigo Rodrigo Galo, né Que, né Está aí, ó Juntamente com o Exato, né O Jair Carioca está aqui O Jair Carioca está aqui também com a gente É um prazer receber o dia Né, Rodrigo? E nós vamos então, né Em nome de Jesus Fazer essa pequena oração aí Para poder dar continuidade nessa festa Que está acontecendo Com a permissão de Deus Amém? Amém Então vamos orar Pai nosso que está no céu Santificado seja o teu nome Reloso pelo reino Seja feita a boa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso, queridos da noite Perdoa nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos deu pedidos Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu reino O poder, a honra e a glória Para todos sempre Todos digam Amém Amém O poder, a honra e a glória 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 Parabéns pra você Oh, pera, pera, pera Viva, viva Com quem será, com quem será Com quem será que o Rodrigo vai casar É a família, é a família Vou aproveitar pra que eu goste muito da minha esposa, né Inclusive ontem, ela trabalhou até meia-noite, né Eita, graças Do valor, do documento aqui, que eu amo ela de verdade Apesar que o pau quebra de vez em quando, né Vai ser normal, vai ser normal Agradeci também que meus pais também aqui, né Quando eu montei aqui minha oficina O pessoal me veio trabalhar lá no comecinho, né Perguntava se eu não tinha serviço Eu fazia as motocas lá, né Ralando, né, e tal E eu lá concentrado Chegava um, eu falava assim Pô, tem serviço não? Fazendo moto? Brinquedo? Então, eu me encorajei, né Persisti, trabalhei Tô aqui feliz e firme Conquistei o quê? Conquistei o apoio da empresa que exabe Então tá aqui A exabe o motivo, né Gosto muito da marca Identifico Me dou bem com todos os seus colaboradores Aproveitar e mandar aqui um abraço Humberto Vinícius Marcos Luara Toda a equipe da exabe, pessoal Muito obrigado por tudo Inclusive, esse ano Eu vou completar cinco anos de apoio da exabe A exabe simplesmente Antecipou as minhas conquistas Então só posso falar isso Gosto muito da marca Gosto todo mundo que tá aqui, né Quem eu não convidei Pera desculpa Fiquei no clube na casa Inclusive, pessoal Ó Rapidinho, tá A exabe A diretoria Mandou brinde As garrafinhas Para as mulheres, né O boné para os homens Posso encerrar? Pode Tá com o meu bolho, os doces Muito obrigado quem veio aí Obrigado mesmo Obrigado a todos aí Vamos comer o bolo E vamos ressuscitar aqui o vlog Obrigado e vamos comer isso aí Tá filmando já O empresário mais poderoso da Tata O empresário mais poderoso da Tata O empresário mais poderoso Eu vou, eu vou, eu vou partir o bolo Pô velho, eu vou correr amanhã Ah, né, assim não, cara Eu quero partir o bolo, pô Vai partir o bolo agora Velho E aí Eu vou parar o bolo Eu vou parar o bolo Chocolate com morango Uma delícia Chocolate com morango Mas vocês vão, vamos ver o bolo Uma das minhas que eu mais gosto O dia é muito frio, a gente Esposa do Trovão de Jeová Trovão na tela Mais alto Trovão na tela Mais uma moça Trovão na tela Estão aqui comendo bolo de exato Foi com gosto Inclusive foi eu e minha vizinha Sueli Alô Sueli, aquele abraço Alô Betão, forte abraço O meu rei O meu rei Ó Tá bom viu Legal Ah, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço Aliás, outros abraços Valmi Valmi Reginaldo Vem me regar mãe Leandro Nelo Michel Torres Pra galera das minhas ferramentas A Vânia O Léo E a Marina do Pagode Esse aqui é meu pai Esse aqui é meu pai Realizou o sonho De ter E agora o boné E agora o boné Ele que não é pedreiro Nem pixaiolo Mas é bom nos dois Com o boné Com o boné de exato Modelo Com o boné de exato Com o boné de exato Com o boné de exato Eu e a esposa brava O que tem de brava tem de beleza Com o boné de exato Eu no fogo é minha filha É o chato É o chato Ela que mostra tudo de administração É inteligente Tem cargo forte da empresa Com o boné de exato Alô pessoal da exato Tudo de bom pra vocês Que Deus continue abençando vocês aí Grandissimamente Amém? Um abraço pro Vinicius e pro Humberto Um abração pra você Vinicius e pra você também Humberto Tudo de bom pra vocês Trovão na tela Receba Ah Eita Pede Pede Trovão Trovão Na tela Trovão Na tela Encheu a sacola com gosto Mas tá liberado Todo mundo pegou Todo mundo Você comeu o doce à vontade? Todo mundo à vontade Sem acanhamento Não Ficou à vontade Pra pegar Você comeu o doce sem negação Sem negação É assim que é bom Pessoal minha tia aqui Pós festa Mão cheia de doce De bolo Salgado Transbordando É assim que eu gosto E é isso que eu ofereço O estudo do chapéu que ele deu Pra levar pro tio dele Que ficou em casa Tá levando o boné de exato Ainda aqui ó Aqui ó O boné de exato lotado Com garrafa de exato Essa aqui é a minha tia ó Mostra Mostra ela aqui Você gostou bem da festa? Gostei Amei Pô Vamos voando a cabeça Pra ficar mais bonito Ae ó Que linda Ae só alegria Feça boa é assim Come da merda Vem me regar mãe 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 Agir não É bom Tchau, tchau. Tchau, tchau.